Alô, você que acompanha o canal Aprender a Evoluir e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo Teoria e Exemplo para sua melhor compreensão. Vem comigo! A teoria é o seguinte, as combinações simples são arranjos diferenciados apenas pela natureza de seus elementos. Uma combinação é uma seleção de K objetos de um conjunto de N objetos, que não levam em consideração a ordem e é dada pela expressão. Combinação de N tomado K, K é N fatorial dividido por N menos K fatorial, que multiplica K fatorial. Vamos ao problema. Em uma classe com 20 discentes, pretende-se formar uma comissão para organizar a formatura. A comissão será composta por 3 discentes sorteados aleatoriamente. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Vamos à resolução. Vamos pensar um pouco. se for sorteado Pedro, a Maria e a Paula. As pessoas que estarão na comissão é o Pedro, a Maria e a Paula. Mas se forem sorteados a Paula, a Maria e o Pedro, são as mesmas pessoas que estarão na comissão? Resposta sim. Então a ordem não faz diferença. O importante são as pessoas que formarão a comissão. Por isso nós teremos combinação. O N é a quantidade disponível, que é exatamente 20 elementos, que são 20 discentes, que formarão uma comissão de 3 pessoas. Então a combinação de 20, no lugar do N eu troquei por 20, tomado 3 a 3, porque o K vale 3. Então nós temos que 20 fatorial é dividido por 20 menos 3 fatorial, que multiplica o 3 fatorial. Ah, mas vamos pensar. 20 menos 3 é 17. Então a hora que eu vou desenvolver esse 20 fatorial, eu posso parar exatamente no 17. da seguinte forma, 20 que multiplica 19, que multiplica 18, que multiplica 17 fatorial. Por quê? 20 menos 3 vai ficar 17 fatorial, que multiplica 3 fatorial, que eu vou desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. Só que 17 fatorial, dividido por 17 fatorial, dá exatamente 1. 20 dividido por 2 dá 10. E 2 dividido por 2 dá exatamente 1. Simplifiquei o 20 e o 2. O 18 e o 3 podem ser simplificados também. 18 simplificado por 3 dá 6 e 3 dividido por 3 dá exatamente 1. Então a combinação de 20, tomados 3 a 3, é igual a 10 que multiplica 19, que multiplica 6, dividido por 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, é exatamente 1. Então a combinação de 20, tomados 3 a 3, é exatamente 1.140. A pergunta do problema, quantas comissões distintas podem ser formadas? Resposta, podemos formar 1.140 comissões distintas. O tema do próximo vídeo é como diferenciar arranjos de combinações. É isso aí, dessa forma concluímos mais esse vídeo. Aprenda, pratica e evolua. Um forte abraço!